Na cobertura empresarial, o seguro de padaria, que é o seguro empresarial, a cobertura básica é o incêndio. Do incêndio, você tem todas as outras coberturas que nós chamamos de coberturas acessórias. Então, o incêndio, você avalia lá o prédio. Vamos tirar o terreno fora, porque o terreno... Mas você tem que pegar o prédio e o conteúdo, que é o que tem internamente. Isso daí é muito importante. E dali você tem as coberturas acessórias. Você tem a responsabilidade civil, você tem danos elétricos, que acontece muito. É uma coisa comum. Você tem o vendaval. Então, ali a gente vai avaliando os valores. A gente avalia pelo quê? Pelo tamanho da padaria. Pelo tamanho do negócio. E pelas necessidades. E pelas necessidades, entendeu? Seguro não é só preço. Ontem mesmo eu estive falando... Agora, Ramiro, você tem o seguro do local. Por exemplo, é possível fazer um seguro que você prevê também uma instabilidade para funcionários, para casos de acidentes? Tudo isso você indica ou não? Não. Isso daí o próprio sindicato já tem, através da convenção coletiva, o seguro de vida. E esse seguro de vida não tem a cobertura só de morte. Ele tem outras coberturas. Então, é extensivo ao cônjuge e aos filhos.